Ato 3, cena 1 Um quarto no castelo, entram o rei, a rainha, Polônio, Ofélia, Rosencrantz e Guildenstern. O rei, não tivesses ensejo na conversa de saber o que o pôs nessa desordem que seus dias de calma tanto abala com demência inquieta e perigosa? Rosencrantz Confessa que se sente perturbado, mas a causa persiste em não dizê-la. Guildenstern Não o achamos disposto a ser sondado. Com a astúcia da loucura, se esquivava sempre que pretendíamos levá-lo a falar de si mesmo. A rainha Como vos recebeu? Rosencrantz Como perfeito cavaleiro. Guildenstern Conquanto algo forçado. Rosencrantz Ávaro em perguntar, mas respondendo com liberalidade. A rainha Convidaste-o para algum passatempo? Rosencrantz Aconteceu, senhora, que encontramos em caminho uns atores. A notícia recebeu-a com mostras de alegria. Já se acham no palácio. Penso mesmo que vão representar para ele à noite. Polônio É verdade. Pediu-me que falasse com vossas majestades, consitando-vos a ver e ouvir a peça. O rei De todo o coração. Muito me alegra sabê-lo assim disposto. Continuai, cavaleiros, a animá-lo, despertando-lhe o gosto para as festas. Rosencrantz Pois não, senhor. Saem Rosencrantz e Guildenstern. O rei Doce Gertrudes, deixa-nos. Mandamos vir secretamente a Hamlet para que ele se encontre com Ofélia, como por acidente. Eu e seu pai, legítimos espiãs, vendo sem sermos vistos, poderemos avaliar do encontro imparcialmente e concluir do seu procedimento se é amor, em verdade, ou se outra é a causa que o faz sofrer assim. A rainha Já me retiro. Do que te toca, Ofélia, só desejo que seja a tua beleza a feliz causa da loucura de Hamlet, pois espero que tua virtude o leve à trilha antiga, para a honra de ambos. Ofélia Eu de mim o espero também, minha senhora. Saia, rainha. Polônio Chega, Ofélia. Para aqui. Majestade, ora busquemos nosso lugar. E tu, lê neste livro. A leitura pretexto será para tua solidão. Frequentes vezes somos passíveis de censura, pois abundam provas sobre isso, de que com bondade simulada e ações pias conseguimos tornar açucarado o próprio diabo. O rei A parte Quão verdadeiro, como essas palavras me chicoteiam fundo à consciência, o rosto rebocado das rameiras não é mais feio sob a artificial beleza, do que a minha ação debaixo do verniz com que a enfeitam meus discursos. Oh, fardo horrível! Polônio Ele que chega, meu senhor, saiamos! O rei e Polônio saem. Entra Hamlet Hamlet Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para a alma, suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes? Morrer Dormir Dormir Mais nada Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne é a solução para almejar-se. Morrer Dormir Dormir Talvez sonhar É aí que bate o ponto O não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte Quando ao fim desenrolarmos toda a meada mortal que nos põe suspensos É essa ideia que torna a verdadeira calamidade a vida assim tão longa Pois quem suportaria o escárnio e os golpes do mundo As injustiças dos mais fortes Os maus tratos dos tolos A agonia do amor não retribuído As leis amorosas A implicância dos chefes E o desprezo da inépcia contra o mérito paciente Se estivesse em suas mãos Obter sossego com um punhal Que fardos levaria nessa vida cansada A suar Gemendo Se não por temer algo após a morte Terra desconhecida de cujo âmbito jamais ninguém voltou Que nos inibe a vontade Fazendo que aceitemos os males conhecidos Sem buscarmos refúgio noutros males ignorados De todos faz covardes a consciência Desta arte o natural frescor de nossa resolução Definha sob a máscara do pensamento E empresas momentosas se desviam da meta Diante dessas reflexões E até o nome de ação perdem Mas silêncio Aí vem vindo a bela Ofélia Em tuas orações, Ninfa Recorda-te de meus pecados Ofélia Como tem passado, príncipe No correr de tantos dias Hamlet Muitíssimo obrigado Bem, bem, bem Ofélia Tenho algumas lembranças suas, príncipe Que há muito Devolver eu desejara Receba-as, por favor Hamlet Eu? Não Eu? Não Eu nunca te dei nada Ofélia O príncipe bem sabe que é verdade E com palavras de tão doce anélito Que o valor dos presentes aumentava Mas Evolado o aroma Agora os trago Os brindes se empobrecem Para uma alma bem nascida De par com os sentimentos De quem os dá Ei-los aqui, meu príncipe Hamlet Ah Ah És honesta? Ofélia Como assim, príncipe? És bela? O que quer dizer Vossa Alteza com isso? Hamlet É que se fores Há um tempo Honesta e bela Não deves admitir Intimidade Entre a tua honestidade E a tua beleza Ofélia Mas, príncipe Poderá haver melhor Companhia para a beleza Do que a honestidade? Hamlet Realmente Porque a virtude Não pode enxertar-se Em nosso velho tronco Sem que deste Não remanesça Algum travo Nunca te amei Ofélia Tanto maior É a minha decepção Hamlet Entra para um convento Por que há de gerar pecadores? Eu, de mim Considero-me mais ou menos honesto Mas poderia acusar-me De tais coisas Que teria sido melhor Que minha mãe Não me houvesse dado a luz Sou orgulhoso Vingativo Cheio de ambição E disponho De maior número De delitos Do que de pensamentos Para vesti-los Imaginação Para dar-lhes forma Ou tempo Para realizá-los Para que arrastejarem Entre o céu E a terra Tipos como eu Todos somos Consumados Velhacos Não deves confiar Em ninguém Toma o caminho Do convento Onde se encontra Teu pai? Ofélia Em casa Alteza Hamlet Que lhe fechem As portas Afim de impedirem Que faça papel De tolo A não ser Em sua própria casa Adeus Ofélia Ajuda-o Céu de bondade Hamlet Se tiveres de casar Dote por dote A seguinte maldição Ainda que sejas Casta Como o gelo E pura Como a neve Não escaparás A calúnia Vai Entra para o convento Adeus Ou então Se tiveres mesmo De casar Escolhe um nécio Para o marido Porque os assisados Sabem perfeitamente Em que monstros As mulheres Os transformam Para o convento Vai E isso de pressa Adeus Ofélia Poderes celestiais Restitui-lhe A razão Hamlet Conheço muito bem Vossas pinturas Deus vos deu um rosto E arrumais outro Andais aos pulinhos E com requebros Falais cheias de S E dais nomes indecentes As criaturas de Deus Fazendo vossa Leviandade Passar por inocência Vai Não insisto Porque foi isso Que me deixou louco O que digo É que não teremos Casamentos Os que já são casados Com exceção de um Hão de continuar Vivos Os demais Prosseguirão Como estão Para o convento Vai E sai Ofélia Que nobre inteligência Assim perdida O olho do cortesão A língua e o braço Do sábio E do guerreiro A mais florida esperança Do estado O próprio exemplo Da educação O espelho Da elegância O alvo dos descontentes Tudo em nada E eu A mais desgraçada Das mulheres Que saboreei O mel De suas juras Musicais Ter de ver Essa admirável razão Perder o som Qual sino velho Essa forma Sem par A flor da idade Fanada pela insânia Ó dor sem fim Ter já visto O que vi E vê-lo assim Entram o rei E Polônio O rei Qual amor Sua doença Não vem disso Depois O que ele disse Ainda que estranho Não parece loucura Na alma dele Algo A melancolia Está chocando E não duvido Que o produto Possa causar Algum perigo Que é preciso Prevenir Daí eu ter nisso Assentado de pressa Mandá-lo-ei Sem mais delongas A Inglaterra A cobrar velhos tributos É possível Que o mar O novo clima E a diferença Dos objetos Venham a libertá-lo Dessa qualquer coisa Com que o cérebro Dele se preocupa Aliando-o De si mesmo Que pensais Polônio Há de ganhar Com isso Porém Creio que a origem E o começo Da tristeza Vem de amor Desprezado Então Ofélia Então Ofélia Não precisas Falar de Lord Hamlet Ouvimos tudo Procedei Senhor Como entender Diz Mas se achar Desútil Fazer que ele Se encontre Com a rainha Depois da peça Para a sóis Falar-lhe Sobre o que o traz Assim E que ela Seja franca Eu de mim Se o consentis Me ponho A ouvi-los Escondido Se ela Nada conseguir Enviá-lo-ei Sem mais demora Para a Inglaterra Ou então Mandarei expolo Onde quer Que a prudência Vos indique O rei Faceá dessa maneira É sempre ousada A loucura Dos grandes Não vigiada Sai Tchau Tchau Tchau